Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central Divulga a Nota de 200 reais e no finalzinho mostra o cachorrinho caramelo, o vira-lata, que repercutiu nas redes sociais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, o Banco Central divulgou a nota de 200 reais, lindíssima a nota, né? E também um vídeo onde ele mostra o vira-lata, cachorrinho, caramelo junto à instituição. Vamos ao vídeo então? O Banco Central está lançando a cédula de 200 reais. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova série. Marca dada, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de 200 reais. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Eu achei lindíssimo esse vídeo. Eu achei realmente... Colocaram o cachorrinho caramelo aí como representante, né? Dos outros cachorros de vira-latas aí, no caso, que é o RSRD, né? Que são cachorros sem raça pré-definidas. É muito bonito, né? Gostei muito, porque eu sou um defensor de animais também. E achei espetacular esse vídeo que o Banco Central fez. A nova cédula tem o mesmo tamanho da nota de 20 reais da segunda família. E suas cores predominantes são cinzas e sépia. Ela possui elementos de segurança que também estão em outras denominações e já são conhecidos pela população como o número que muda de cor e marca d'água. Os pedidos nas redes sociais para o Banco Central adotar o vira-lata, caramelo, começaram logo depois do anúncio da nova cédula, com diversos memes e piadas. Para os internautas, o cachorro simboliza melhor o país, já que está em toda parte. O deputado federal Fred Costa, patriota dos Minas Gerais, chegou a fazer uma campanha para que o animal ilustrasse a nova cédula de 200 reais. Além de criar um abaixo-assinado digital, que já tem mais de 143 mil assinaturas, o parlamentar levou o pleito pessoalmente ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Costa saiu da reunião, realizada em 30 de julho, com a promessa que o Banco Central estudaria ações para combater os maus-tratos animais. Uma das ações em estudo seria o lançamento de uma moeda comemorativa com o cachorro caramelo, gravado no verso, em entrevista ao UOL. Na ocasião, a diretoria da administração do Banco Central, Carolina Assis Barros, confirmou o estudo sobre o assunto. Essa é a nova nota que eu estou mostrando para vocês, bonita, né? Linda demais. O vira-lata caramelo não conseguiu desbancar o lobo-guará. Essa é a nota da revista, né? Mas o lobo-guará também é um animal que está em extinção. É um animal também da nossa fauna. Então, ele realmente também merece aparecer aí. Foi votação e ganhou também, né? A nova cédula de 200 reais já começa a circular hoje mesmo no país. Foi lançada oficialmente hoje. A nota é o mesmo tamanho que a de 20 reais tem nas cores predominantes cinza e o marrom. Segundo o Barros, as notas já estão disponíveis em todas as capitais que o órgão possui uma unidade regional, além de Brasília. As unidades regionais Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberam cédulas. As notas foram enviadas de avião. Então, esta é a sétima cédula da família de notas do real. Já tem notas de 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais e agora 200 reais. As notas de 1 real não são mais produzidas. E, portanto, está aí para vocês. Adorei aí o vídeo, literalmente, com o nosso cachorrinho caramelo simbolizando o nosso país aí. E que bom que o Banco Central acatou aí e colocou o vídeo, colocando ele também como destaque aí no vídeo, tá? Pessoal, eu gostei demais. Parabéns aí ao Banco Central e a todos vocês que conseguiram fazer com que isso acontecesse. Parabéns para nós por ter conseguido também que esse cachorrinho fosse simbolizado aí, né? E o nosso representante, podemos dizer assim. Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo dentro do nosso quadro. As rapidinhas do All, tá, hein, Belém? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E aqui está o nosso representante, né, do canal, o Joaquinha também está aqui com a gente, né? Mandando um abraço aí para o nosso cachorrinho, o Sapequinha, né, do nosso caramelo, né, Joaquinha? Manda um abraço para o pessoal do canal aí. O Joaquinha está sentadinho aqui no meu colo, dando aí a lição, né? O pessoal tem que cuidar dos animais mesmo, né, pessoal? Manda um abraço para o pessoal do canal. Ai, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus com Deus. Fui!